Olá, minhas filhas lindas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre essa base queridinha que foi muito dividida aqui no canal. Eu confesso que eu demorei um pouquinho assim pra usar pra experimentar essa base porque a Vult lançou uma base uns tempos atrás aí que não ficou muito boa, achei o aspecto da pele ficava super liosa, nossa, não durava assim quase nada. A Vult melhorou muito assim a qualidade dos produtos dela, vocês acompanham meus tutoriais assim, vê que eu uso muito Vult, eu tenho amado, mas confesso que a base assim nunca senti a vontade de experimentar pra fazer resenha e tal, mas como vocês me diram muito, até eu fiquei assim muito curiosa, não é o lançamento agora assim da Vult, essa base aqui eu acho que lançou o ano passado na Beauty Fair, então já tem um tempinho aí da base, mas como o canal também é recente, eu não tinha feito essa resenha ainda e vim mandar pra vocês, espero muito que vocês gostem e que aproveitem a resenha. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo que eu respondo vocês, tá? E vamos lá começar. Bom, meninas, essa base líquida da Vult, efeito mate, a minha cor é marrom 2, não ficou exatamente assim na minha cor, ela ficou um pouquinho mais escura, eu quero comprar outra base, que eu acho que a marrom 1 seria assim ideal pra experimentar, eu vou comprar, experimentar e conto pra vocês, mas essa aqui é a marrom 2, ela ficou um pouquinho escurinha, um pouquinho mais que a minha pele, mas nada assim que interfira muito não. Então eu vou começar aplicando essa base com vocês e falando o que eu achei dela, tá? Bom, gente, ó, eu começo aplicando essa quantidadezinha aqui assim no dorso da mão mesmo, essa quantidadezinha assim tá pro meu rosto inteirinho, eu gosto de aplicar ou com um pincelzinho topo reto, assim, kabuki, ou com os dedos mesmo. Mas antes de começar, eu sempre aplico um primer, eu apliquei o meu da Eudora, eu testei com primer, testei sem primer, pra saber direitinho o que eu ia falar pra vocês. Aí eu começo aplicando com os dedos, eu vou começar aplicando com os dedos, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem um pincelzinho assim, ou não gosta, ou prefere também aplicar com os dedos, é que pra mim, e eu gosto muito de pincéis, quem acompanha o canal sabe, eu gosto muito de pincéis, mas pra mim funciona melhor com os dedinhos. Ajudou a minha pele a absorver muito mais, assim, o produto e a durar muito mais. Essa base, ela tem uma duração, assim, muito boa, eu gostei muito pro dia a dia, fica, assim, umas 4, umas 3, 4 horas, e a cobertura durou bastante, assim, eu aplicando com os dedos. Com o pincel também, a cobertura durou bem, mas eu preferi ir aplicando com os dedos, pelo efeito, assim, ajudou a minha pele a absorver bem mais o produto, e ele a durar muito mais tempo. Então, eu gosto de aplicar essa base, assim, com os dedos. Tenho usado muito pra ir trabalhar, fica uma cobertura muito boa, não pesa na pele. E agora a gente também vai falar da cobertura, vocês também não apliquei, não sei se no vídeo vocês estão conseguindo ver que ela fica um pouquinho escura pra mim, mas ela seca bem rápido, assim, na hora que você aplica. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você aplica, pra que ela não fique pesada, porque se você aplicar mais de uma cobertura, mais de uma camada, assim, nessa base, ela já fica um efeito, assim, bem pesado, ela tem uma cobertura média a alta, dependendo, tá? Então, eu gosto de aplicar com os dedos, fica um efeito muito mais natural, eu consigo espalhar muito mais rápido, sem correr o risco dela secar, eu tenho que aplicar um pouquinho mais pra espalhar, e dar aquele efeito, assim, de bolo. Então, eu gostei bastante de aplicar com os dedos. Aí, eu vou aplicando, dando batidinhas, e espalhando todo o produto, sem surrar na pele, e vou levando de dentro pra fora, tá vendo? Eu testei essa base sem o primer, e não durou a minha cobertura dela, assim, o dia inteiro, não ficou, chegou no final do dia, não tinha nada, então, como eu gosto, assim, do efeito, quem acompanha o canal sabe que eu gosto do efeito de uma pele mais duradoura, assim, eu sou a louca da pele, então, eu consegui aplicar com o primer, e consegui o efeito que eu quero, assim, muito bem. Eu comparar, eu consigo comparar essa base, quando eu uso, com o meu BB Cream da L'Oreal. É, o efeito que fica, assim, o dia inteiro, quando eu aplico com os dedos. Fica uma cobertura muito boa, super natural, oleosidade também, quando começa a aparecer, começa a aparecer naturalmente também, não é nada gritante, falar, nossa, quanta oleosidade. Então, eu tenho usado muito no meu dia a dia, essa base, ou o meu BB Cream da L'Oreal. Quem acompanha o canal sabe que o meu BB Cream favorito é ele. Então, eu tenho conseguido o efeito que eu gosto com essa base e com ele. E aí, você vai espalhando, vendo a cobertura onde você quer que fique mais, se faltou algum lugar. O que sobra, eu gosto de pegar um pincelzinho assim, como eu não consigo de aplicar com os dedos assim, aplicar no pescoço, mesmo puxando, pra deixar tudo por igual. E vocês viram que cobriu todas as minhas manchinhas, todas as imperfeições, a pele já tá lisinha, e a pele fica, assim, bem sequinha. Esse efeito sequinho, assim, da base, ele fica durante umas duas horas, assim, uma hora e meia, duas horas, ele fica, assim, com esse efeito, assim, sequinho. Depois, começa a aparecer oleosidade, como eu disse. Então, eu digo essa base, pra quem tem uma pele, assim, super oleosa, pra quem tem pele seca também, eu acho que não tem problema nenhum se você for usar, mesmo ela sair desse efeito mate, porque, como eu disse, ela parece aquela oleosidade natural da pele, não deixa a pele, assim, super seca, repuxando várias horas. Então, se você tem a pele oleosa, pra mim, eu acho, assim, sem problemas você usar. O custo-benefício dela é maravilhoso, eu paguei R$23, comprei na perfumaria mesmo. E, assim, não tenho o que falar, assim, de efeitos negativos. E o melhor ainda, vocês sabem que eu sou muito, assim, tenho muitos cuidados com a minha pele, então eu gosto de prestar atenção no que a base faz com a minha pele, assim, se tem algum... se dá bolinha, se dá espinha, eu sou bem, bem... cuidadosa referente a isso. Se a base começa a dar espinha, começa a dar bolinha, começa a dar alergia, essa base não deu nada, ficou o dia inteiro, segurou meu pó, segurou meu blush, segurou tudo, eu consigo usar, assim, naturalmente. E, basicamente, é isso. Eu vou finalizar minha maquiagem, minha pele, e volto pra finalizar o vídeo com vocês, tá? E é isso, meninas, meio que finalizada, fiz um esfumadinho, assim, marrom, bem básico, coloquei um batonzinho marrom também, então, amando esse estilo de maquiagem. Se vocês quiserem, eu posso recriar pra vocês, só deixar aqui nos comentários, que eu recrio, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, eu... indico essa base, assim, pra uma ocasião, assim, mais dia a dia mesmo, festa durante os dias também, também vai, vai sair com as amigas, eu não indico essa base, eu não usaria essa base para uma ocasião, assim, tipo, casamentos, uma preparação de pele, em que eu preciso de uma base com uma duração, assim, tipo, oito horas, seis horas, não indico essa base, até porque ela não dura. mas pra trabalhar pro meu dia a dia, pra vida corrida, assim, que vai me socorrer, assim, rapidinho, vai cobrir minhas imperfeições, vai deixar a pele, assim, perfeita, rapidinho, e vai durar umas horinhas aí, durante o dia, é assim, virou uma queridinha, que eu tenho amado intercalar com o meu B-Cream, como eu já falei pra vocês, tá? Então, é isso, se vocês ficarem com uma dúvida, deixe aqui embaixo, que eu respondo vocês, espero que vocês gostem dessa base, tanto quanto eu, disse que vou experimentar a... a base Amarrom 1, que essa aqui é a Amarrom 2, um pouquinho mais clara da minha pele, que essa aqui, eu acho que ficou um pouquinho, pouca coisa, um pouquinho mais escura, assim, dá um efeito, assim, meio bronzeado, não sei como vocês estão vendo aqui no vídeo, mas pra mim aqui é o que aparece, então eu vou experimentar outra, e vou mostrando pra vocês aí em tutoriais, que eu vou usar muito essa base, porque virou, sim, uma das minhas bases queridinhas, tá bom? Se você quiser conversar comigo, me acompanha nas redes sociais, que é facebook.com.bramandivablog, o Instagram, arroba, manda, underline, esse carneiro, que lá também vocês ficam por dentro das novidades, tá bom? Fiquem divas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho